O ciclocomputador utilizado pelo futuro ex-campeão Nino Shooter. Vou falar um pouquinho mais do Garmin 130. Nesse vídeo eu irei apresentar para vocês o Garmin 130. Aqui no canal tem vários vídeos sobre Garmin, eu venho produzindo algum material sobre isso e outros serão produzidos. E este Garmin 130 é o Garmin que o Nino Shooter costuma usar nas provas dele. Então é utilizado pelo futuro ex-campeão Nino Shooter. No canal eu tenho sempre falado do Garmin. Falei do Garmin 520 Plus, do 530. Fiz vários vídeos sobre as funcionalidades, agora eu estou usando o 530. Já mostrei o 1030 quando eu falei do Clive Pro. Tem muitos outros materiais sendo produzidos e vocês que assistem o canal sempre tem colocado comentários que eu falasse de algumas outras funcionalidades, inclusive pedindo a minha opinião sobre comparar alguns modelos. E um modelo muito falado é este aqui, o Garmin 130. Porque da linha Garmin é o com menor preço. Então eu trago isso aqui hoje para vocês. Então, se você é novo no canal, você está no Pedalando Junto, eu sou o Hildon Evesh. E como você vê aqui tem muitas coisas sobre o Garmin, além de outros equipamentos, sobre provas. Então se este assunto é o que te interessa, eu já te convido para se inscrever neste canal, ativar o sininho para receber as notificações quando um novo vídeo for lançado. Se gostar deste vídeo, por favor, não deixe de dar um like e compartilhe também com seus amigos que utilizam Garmin e nos outros vídeos que os seus amigos que gostam também de ciclismo. Eu sei que você tem um grupo de WhatsApp sobre ciclismo. Compartilhe este vídeo lá e convide a pessoa para assistir aqui, assinar também o canal e curtir, compartilhar e comentar, que isso aí me motiva para fazer mais vídeos e te ajudar. Bem, sobre o Garmin 130, por uma coincidência boa ou ruim, hoje é dia 17 de junho de 2020 e ontem ou anteontem acabou de lançar a atualização do 130, que é o 130 Plus. Vai demorar um pouco aqui chegar no Brasil, mas eu prometo já fazer um vídeo comparando o 130 com o 130 Plus. E essa atualização trouxe algumas coisas que exatamente é o que eu buscava neste aqui e eu vi que só tem lá no outro. Mas vamos apresentar então um Garmin 130 e eu usarei mais o 530 como para fazer uma comparação. Observe, claramente é um aparelho muito menor, né? Isso deixa também muito mais leve, 33 gramas contra 75 gramas. E aí algo que vocês têm que observar e verificar a necessidade suas é o tamanho da tela, né? Se uma tela tão pequena aqui vai atender a necessidade que você vai conseguir enxergar nesta tela aqui. Eu vou até ligar. Isso aqui é uma outra câmera que vai me facilitar que eu vou trazer mais informações e vocês vão poder ver. Então aqui, vocês comparem aqui como é muito menor um do outro e a tela é bem pequenininha, tá? Então você tem que, se essa tela é o suficiente para você enxergar. E outra coisa da tela também que o 530 ele é colorido contra o 130 que é monocromática. A cor em alguns gráficos ele vai acabar te ajudando que você vai, nós batemos o olho e já identificamos a informação porque algumas informações a gente consegue colocar um gráfico, um ícone ali, fica melhor. Então este é o primeiro ponto a tela. O que já me procuraram, perguntaram muito e até no canal aqui tem alguns vídeos sobre isso é sobre mapa, percurso, segmentos. Isso é o mais recorrente. O Garmin 130 sim, ele permite colocar percursos. Ele permite colocar dentro dele até 15 percursos diferentes contra 100 percursos do 530. Só que nele não tem mapa. Então assista os outros vídeos, vocês vão entender a diferença entre mapa, percurso e segmento. Não é possível colocar mapa nele, enquanto no 530 ele já vem com mapa base, além de ser possível de colocar vários outros mapas. Mas neste aqui, no pequenininho, no 130, é possível colocar os pontos de interesse. Pode colocar até 100 pontos de passagens, que isso ajuda para depois voltar, achar a rota, fazer o percurso inverso e tudo mais, contra 200 pontos no 530. Eu acredito que a quantidade de pontos que no 130 se pode colocar e a quantidade de percurso é mais que o suficiente, porque você pode ir apagando o percurso e colocando à medida que novas necessidades têm, que já é possível colocar até 15 percursos. Quanto a sensores, ele é bem completo para conectar com todos os outros sensores ANT+, da GARN. Só que ele conecta também com o Bluetooth, aquele Bluetooth de baixa latência. Só que no 130 ele não faz conexão Wi-Fi. Pode ser útil para alguns, porque assim que você chega em uma rede conhecida, ele já sobe o treinamento que você fez, a sua atividade, baixa algumas coisas que tem na internet para baixar. Porém, não faz tanta falta, porque ele conectado com o Bluetooth no celular, ele vai fazer as mesmas, a mesma coisa que ele faria conectado ao Wi-Fi, ele com o Bluetooth no celular, o celular no Wi-Fi, ele consegue fazer toda a atualização. E com o sistema de Bluetooth, enquanto você está andando com o celular no seu bolso, as notificações que forem chegando no celular é possível ver na tela, se tem alguma ligação telefônica, esse tipo de coisa. Bastante útil. Quanto aos sensores também, ele tem todos os satélites, o sistema de satélites, que é o GPS, o GLONES e o Galileu, o que faz com que ele seja bem preciso. Quanto à monitoração, questões de segurança. Ambos modelos, até nesse 130, ele tem o Live Track. O que é? Quando você sai para fazer um pedal, você faz uma configuração, e as pessoas que você quer que acompanhe onde você está, consegue acompanhar um track ali ao vivo, por onde você está passando. Só que isso só acontece quando ele está conectado com o Bluetooth com o celular e o celular tem um sinal de internet, porque ele não faz nenhuma conexão com a internet diretamente. Muito menos, nem mesmo o Wi-Fi, então, isto é essencial. Ele não tem dentro dele um sensor que vai trazer várias outras funcionalidades que está presente no 530, no 800 e no 1030, que é o sensor acelerômetro. É com o acelerômetro que, ao receber uma pancada, ele ativa o sistema de alerta de segurança. E qual é a função? Imaginem uma pessoa só em uma trilha, depois de uma queda, receber uma pancada, ele começa uma contagem regressiva aqui, que se não for uma queda, a pessoa vai parar essa contagem regressiva. E se não for uma queda, né? E aí, se for uma queda, o Garmin conectado pelo celular automaticamente envia uma mensagem de alerta de segurança informando que houve uma queda. Então, isso é possível com o acelerômetro. E é esse mesmo acelerômetro que traz uma nova função que iniciou no 530 e no 830, que são as dinâmicas de mountain bike. Para conhecer um pouco melhor, vai no meu vídeo onde eu falo do lançamento do 530 e 830, que mostra para você medir a altura dos saltos, qualidade da sua pilotagem na trilha, o flow. Então, algumas dinâmicas específicas de mountain bike que só é possível através do acelerômetro. Eu fui atrás deste aparelho, conversando com o dono dele, porque ele precisava colocar aqui nele os treinamentos, que são os treinos planilhados, estruturados, os intervalados. Acreditei, tinha toda a convicção que ele fazia isso, mas não. O 530 não permite fazer, colocar nele os treinos intervalados. Apesar de eu poder, com ele, fazer a personalização de tela, a tela tem uma auto-rolagem, ele consegue calcular, fazer o cálculo estimado de VO2 máximo. Ele tem dentro dele um assistente de recuperação, onde ele diz quanto tempo que é a sugestão, quanto tempo, quantas horas, quantos dias para se descansar, medindo depois que ele mede as várias atividades. Ele tem algo que ajuda no treinamento, que é o seu parceiro virtual. Você escolhe ali qual é a velocidade média que você quer andar. Ele mostra na tela duas bicicletinhas, como se fosse o seu parceiro virtual, para ver quem está à frente ou quem está atrás naquela média pré-definida. E ele tem algo que é muito útil, que são os segmentos do Strava, para até você fazer correr contra o seu melhor tempo, contra o Com. Apesar de ele ter tudo isso que te auxilia no treino, ele falta o treino intervalado. E no 130, na atualização que lançou ontem, o intervalado já aparece, então, no 130 Plus. E por ele não ter intervalado, então, ele nem você consegue configurar pelo Garmin Connect, nem faz uma importação de algum treino intervalado. Portanto, não faz a conexão com o Training Picks e não mostra os efeitos do treinamento. Apesar de ter tanta coisa de treinamento, de recuperação, VO2 máximo, mas não traz aquele qual é o efeito. Que com alguns indicadores, com alguns números, com o algoritmo, diz qual foi o efeito aeróbico, anaeróbico. O 530 já traz isso. Apesar de que isso, talvez, não seja necessário para você. Então, observe que muitas coisas que eu digo que ele não faz, como ter o mapa e como ter treino intervalado, ou fazer, ou mostrar qual é o efeito do treino, isso faz falta apenas para uma pequena parcela. Talvez para você não faz falta. Talvez você não treine. Se você não treina com o treinador e não precisa do Garmin para navegar entre ruas, e se você não treina com o treinador, dependendo do seu conhecimento, não vai se preocupar muito, ou se não treina com muita recorrência, não vai se preocupar muito com aquela se falta ou não, se está dizendo ou não, se está na hora de você descansar, se o efeito aeróbico, anaeróbico, está o suficiente ou está aquém para você adquirir uma boa performance. Então, se você não é deste perfil, não faz falta nenhum até então. Isso que eu te falei que ele não tem. Agora, tem uma função do ciclismo que eu fiquei encantado no 530, que eu lamentei por não ter no 130, que é o Climb Pro. Então, em outros vídeos aqui atrás, você vai conhecer mais sobre o Climb Pro. Ele não tem o Climb Pro. Então, são duas novidades que vieram nesses últimos modelos, que é o Climb Pro e a dinâmica do ciclo de mountain bike. Ele também não tem, mas saiba que no 130 Plus já tem já essa funcionalidade do Climb Pro. Minhas considerações finais sobre esse aparelho. É notável. É um pequeno prodígio. ele atende a necessidade de muitas pessoas que eu conheço. Eu digo com quem eu pedalo, ele atende a maioria das pessoas que eu conheço, que pedalam comigo. Porque até quem tem este aparelho aqui não usa a função de mapa. Eu não uso a função de mapa de maneira recorrente. Eu gosto de ter o mapa atualizado aqui. caso eu for andar em um lugar muito desconhecido, para eu ter noção se tem alguma estrada. Mas isso é muito raro. Não confunda mapa com percurso. Colocar um percurso que alguém fez para eu seguir por ele, este tem. E tem também os segmentos do Strava. Este aqui não tem o mapa, que é você pegar o mapa da cidade, com nome de ruas, com pontos de interesse, onde tem um hospital, onde tem um posto de combustível. Então, a maioria das pessoas não utilizam esta funcionalidade. E a maioria das pessoas também não utilizam treinadores, não treinam planilhados, não precisam, quer dizer, não fazem uso disso, apesar de isso ser muito útil. Eu acho que todos nós precisamos disso. Infelizmente, nem todos podemos. Seja por dinheiro ou seja por tempo, de treinar mais. Mas é o que faz falta nele. Então, eu diria que, para mim, o que faria falta é o treinamento e o Clive Pro. Para uma boa parte, o Clive Pro pode fazer falta, que é muito bom ter as questões de subida. E as outras coisas, talvez não faça falta. Então, quando me perguntam, Hildon, qual é o melhor? Nós temos que considerar que este é bem mais barato. É tudo uma questão de custo-benefício. Este tem mais benefício, mas este tem o melhor custo. Para pesar os dois, falta, cabe você avaliar o que você precisa. Eu tive o cuidado desse vídeo aqui, colocar as informações, os gráficos, alguns comparativos aí. Então, pegue o comparativo, veja com calma, olhe cada um dos pontos que aparecem aí, pense se você realmente precisou disso até agora, quanto que precisou, e aí avalie se realmente compense o valor do R$530, do R$830, do R$1030, dos modelos que vêm aí. Você pode fazer análise, coloque aí os comentários, se tem mais alguma dúvida. eu vou fazer alguns vídeos mostrando, eu pretendo fazer alguns vídeos mostrando aqui, eu não sei se eu vou conseguir de novo emprestado, para a pessoa parar e me emprestar, mas quem sabe você dando um aviso lá para a Garmin, eu consigo viabilizar alguns testes aqui. E deixe nos comentários o que mais você quer saber, e vai colocando, se você usa o R$530, você usa, coloque o que você gosta, o que sente falta, e se você usa outros modelos, avançados, até de outra marca, fala o que você mais usa, que aí a gente vai poder fazer uma comparação, se o que você usa, se tem nesses modelos que a gente vem tratando aqui ou não. Isso é importante saber o que você mais precisa. Ok? Espero que tenha gostado desse vídeo, continuarei fazendo mais vídeos assim, ensinando a utilizar cada vez mais os aparelhos, mostrando cada vez mais os aparelhos, então se você gostou, deixe o like, por favor, compartilhe com quem usa esses aparelhos, ok? e se não é inscrito, se inscreve e acione o sininho. Foi um prazer trocar essas informações com você, espero poder pedalar junto em breve. Até mais!